Galera, ó, sozinho no balão aqui na Avenida do Estado Ele vai passar por cima de mim, ó Ninguém no balão, ó O balão vai atravessar tudo, ó E não vai descer aqui, ó Se liga, galera Profissão Resgate Sozinho na Avenida do Estado, ó Ó o botoqueiro, ficou Tudo lá do outro lado, ó Ó o balão vindo aqui, ó Vai ficar lá do outro lado, ó Aí, galera, não chegou, ó Ficou do outro lado o balão, ó Deu aqui, ó Caramba, balãozinho, hein Ó lá, galera, do outro lado lá, ó Eu fiquei desse lado aqui, ó Se o balão chega aqui ia matar todo mundo Ó lá, galera, ó Faz um resgatinho aí, ó Profissão Resgate Se passa, tá pego O balão parou Dentro da firma, ó Horrível, hein O balão veio, 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 veio E parou, ó Zica do pântalo Tá bom, né Mais um aí, ó Se ele passa, já era Ia matar todo mundo